Olá, bem-vindos à ZombiTV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de Star Wars, volume 4, editado em Portugal pela editora Planeta. Já falei aqui do volume 4 de Darth Vader, que encerra o arco de Darth Vader, mas esta história continua. Elas, as duas, passam-se mais ou menos em simultâneo, mas praticamente não têm ligação nenhuma entre elas. No volume 4 acompanhamos Luke Skywalker e seus amigos e voltamos a dar uma espreitadela nos diários secretos de Obi-Wan Kenobi, que têm vindo a ser mostrados ao longo destas histórias. Neste volume podemos encontrar três histórias. A primeira, que é os diários de Obi-Wan Kenobi. A segunda, que é o centro da história, é a história principal deste livro, mas já voltamos lá. E uma pequena história de R2-D2. Não é nada de especial a história. É uma história bem humorada, divertida, praticamente não tem diálogos e em termos de ilustração fez muito lembrar a tira cómica do Calvin and Hobbes. Vamos à primeira história. Os diários de Obi-Wan Kenobi. Para quem pensava que o exílio de Obi-Wan Kenobi ia ser fácil, não é nada fácil. Ele teve a vida muito dificultada. Além de ter de tomar conta de Luke Skywalker, o pequeno Luke Skywalker que se está sempre a meter em sarilhos, ele tem a cabeça a prémio. Jabba the Hutt contratou Crasante, o negro, para atacar e matar Obi-Wan Kenobi. Já vimos o Crasante em ação no presente e ele tem uma cicatriz na cara. Portanto, quem fez essa cicatriz nós descobrimos que é Obi-Wan Kenobi. Os desenhos estão lindíssimos. São nota 10. É das ilustrações mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos. É muito, muito bonito. Vamos passar então para a história principal que dá capa a este livro. A história é dividida em duas partes. Na primeira acompanhamos um esquadrão SWAT, um esquadrão de elite de Stormtroopers, que é liderado pelo Sargento Krill. Krill já deu a cara neste volume, mas com outro nome. Chamava-se Game Master. Ele já deu as caras em Nar Shaddaa, a lua dos contrabadistas. Ele trabalhava para Gracchus, de Hutt. Ele já lutou até com Luke Skywalker, porque ele fazia-se passar pelo mestre dos escravos desse Hutt. O disfarce dele foi descoberto. Ele foi descoberto que era um agente secreto do Império e foi-lhe atribuído um esquadrão SWAT. Ele anda atrás de uma pequena unidade de rebeldes, porque os rebeldes interceptaram um destruidor estelar e conseguiram roubá-lo. E então a equipa SWAT vai atrás dessa pequena unidade de rebeldes para saber onde está o cruzador estelar, o Airbinger. E é muito interessante porquê? Porque nós conseguimos perceber o ponto de vista do lado negro, porque é que soldados comuns se vão alistar nas unidades Stormtroopers. Nós conseguimos perceber... Ok, é errado. O ponto de vista deles é errado. Mas conseguimos perceber o porquê. Ok, aqui nós percebemos o ponto de vista do lado negro através da Darth Vader. Mas Darth Vader é uma personagem principal na história. E o Sargento Krill não. Mas percebemos o ponto de vista dele. O Império também salvou muita gente. E isto aproxima-se muito de guerras que existem agora na atualidade e do ponto de vista de vários países e de várias pessoas. Não é só o mesmo lado da guerra. A guerra tem vários lados. Basicamente eles conseguem capturar esses rebeldes, extrair a informação e vão atrás do cruzador estelar que está nas mãos de Luke e seus amigos. O outro lado da história é isso mesmo. É eles a conquistarem o Airbinger ou ocuparem o Airbinger e depois a terem que o defender do Esquadrão SWAT. Porque há uma lua que está a ser atacada pelo Império e eles precisam dessa nave gigante para salvar as pessoas que estão nessa lua. É muito interessante porque a história é dividida em duas partes. Tem um lado negro, mais pesado, mais sério. Depois tem um lado brincalhão através dos amigos e do próprio Luke Skywalker. E depois volta a ter outra vez um lado pesado e negro e cheio de ação quando o Luke Skywalker é obrigado a enfrentar novamente o Game Master, o Sargento Krill. Devo dizer que as ilustrações estão magníficas. A ação é extrema. Os momentos divertidos são realmente divertidos e descomprometidos. E eu gosto quando a história é vista de dois pontos de vista diferentes. Não tem que ser só o ponto de vista dos bons. Também é bom ver e perceber o ponto de vista dos maus. Mais uma vez, recomendação máxima. A Marvel tem aqui histórias muito, muito boas de um universo muito, muito importante. Recomendação máxima este álbum de Star Wars volume 4 editado pela editora Planeta em Portugal. Se quiserem saber mais sobre estes volumes que aqui estão é só carregar na imagem que vai aparecer aqui a Algures e vão diretamente para a playlist onde podem ver os outros vídeos. Não se esqueçam de também apoiar o canal. Carreguem no sininho. Subscrevam-nos nas redes sociais. E já sabem, bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.